Vamos lá, vamos começar? Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Uh, uh, uh